Boa noite do centésimo, trigésimo, terceiro dia do desafio Eu Faço Meu Mundo. Eu já tomei uns três banhos hoje, continuo suando, tá um calor, eu acho que hoje é o dia mais quente do ano. Na verdade, segundo a Globo.com, realmente é, fez 47.7 graus de sensação térmica lá em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Então você imagina o quanto desconfortável eu estou gravando esse vídeo nesse momento. Mas é sobre isso o vídeo de hoje. Por quê? Muitas vezes, alguns fatores externos, algumas influências que você não consegue controlar, como calor, fome, sono, sei lá, jet lag, qualquer coisa que te tire do seu estado normal de temperatura e pressão, te faz querer jogar tudo para o alto e ignorar seus compromissos, ignorar suas obrigações. Só que você não tem essa opção. Quer dizer, você até tem, mas isso vai trazer uma consequência enorme. Então você precisa encontrar mecanismos para contornar esses problemas. O meu mecanismo de hoje foi entrar num banho gelado, algo que eu não faço, mas nem a porrada, mas para conseguir gravar esse vídeo. Daqui a pouquinho, talvez eu tenho que entrar em outro banho. Mas pensa, quais são os seus mecanismos? Se é fome, leva uma barrinha de cereal na tua bolsa. O que você não pode é ir para uma reunião, uma entrevista de emprego, para um encontro com o fornecedor e deixar os teus fatores externos atrapalharem o teu desempenho. Porque é aquela imagem que vai ficar para quem você estiver conversando como você, o eu definitivo. Não sei se faz sentido para você, para mim faz muito ainda mais nesse calor. Um forte abraço e até amanhã.